Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade Foco. Aqui você estuda geografia de um jeito prático e objetivo. Esse é o primeiro vídeo de uma playlist intitulada Super Dica, onde serão passadas algumas ideias de como melhorar a prática em sala de aula e até mesmo de atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos. Então, você professor poderá acessar algumas ideias interessantes para aplicar com os seus alunos e você aluno poderá surpreender o seu professor ao levar para ele algo totalmente diferente. Esse primeiro vídeo nós vamos aprender a fazer a púlsula de fuso horários. Trata-se de um instrumento que vai auxiliar o aluno na detecção das horas entre um fuso horário e outro. Então, basicamente, ele serve para a gente saber, por exemplo, se em São Paulo são 15 horas, que horas serão em Paris. Então, esse instrumento vai prestar esse auxílio. Sem contar que pode ser muito divertido para fazer. Então, vamos aos materiais utilizados para construir a nossa púlsula dos fusos horários. Eu optei por utilizar coisas que eu tinha em casa, como sucatas, embalagens, como vocês viram a seguir. Essa opção foi por conta da pandemia de Covid-19 e por conta da necessidade de se respeitar o isolamento social. Então, usar coisas que eu tinha em casa evitou que eu tivesse que sair de casa me expondo a risco ou expondo os outros ao risco. Mas, você pode fazer como achar melhor. Todos esses materiais, eles são substituíveis. O importante é a ideia de como fazer. O capricho, o produto final, a arte, vai ficar por conta de você, professor, ou de você, aluno. Então, vamos aos materiais. Nós vamos precisar de folha de sulfite, régua e transferidor, papelão, uma caixa de remédio de um tamanho razoável, tampa ou qualquer base redonda. Eu utilizei aquelas tampas de embalagem de doces, de paçoca, enfim. Um compasso, a tesoura, lembre-se que se você for aluno, criança, é tesouro escolar sem ponta e sempre com a supervisão de um adulto. E a cola? Eu prefiro cola bastão porque ela suja menos, ela promove uma superfície mais lisa na hora, depois de colar. Muito bem, então vamos ao procedimento. Primeiro, eu vou marcar o centro da folha com o uso de uma régua, formando uma cruz. Depois, eu vou abrir o compasso em 5 centímetros. Lembrando que esse tamanho é sugerido, tá? Você pode utilizar o tamanho que você quiser, só não pode ser muito pequeno. Com a agulha do compasso posicionada sobre o centro da marcação, daquela cruzinha que vocês fizeram, vocês vão traçar um círculo. Agora, nós vamos abrir o compasso novamente em 6 centímetros, um pouco maior dessa vez. Também, colocaremos a agulha do compasso bem no centro da marcação, daquela cruzinha que foi marcada, e vamos traçar um segundo círculo. Dessa forma, nós teremos dois círculos. Um círculo externo e um círculo interno. Agora, nós vamos marcar nesse círculo as faixas horárias. Então, só para recordar, as faixas horárias, elas são os fusos horários da Terra. Como a Terra tem a circunferência de 360 graus, e nós temos 24 horas no dia, então, nós vamos dividir o valor da circunferência da Terra pela quantidade de horas que um dia possui. Dessa forma, nós temos 360 dividido por 24, que vai resultar em 15. Ou seja, vamos inserir no círculo uma marcação a cada 15 graus. E para isso, temos que posicionar o transferidor da forma correta. Observe que o transferidor tem que ficar extremamente bem posicionado, de forma que ele fique bem alinhado com a reta horizontal da cruz do centro da marcação. O zero do transferidor, ou seja, o centro dessa base reta do transferidor, deve ser posicionado no centro da marcação. Ou seja, posicionado junto àquela reta vertical. E a partir daí, nós vamos marcar. A cada 15 graus, vamos marcar um tracinho. E esse será o resultado. Como o meu transferidor é de 180 graus, eu só consegui fazer metade do círculo. Se você estiver utilizando um transferidor de 360 graus, que é aquele completo, você consegue fazer o círculo inteiro de 15 em 15 graus de uma só vez. Como eu estou usando o meio transferidor, então vamos fazer a outra metade do círculo. Depois de terminar, ficará assim. Eu tenho o círculo completo. E agora é simples. Eu vou ligar essas marcações umas às outras. Lembre-se de segurar a régua bem firme. E de que todas as retas precisam passar pelo centro. Se ela não estiver passando pelo centro, é porque você está marcando errado. Ok? No final, ficará assim. Agora que está tudo marcado, eu vou aproveitar para escurecer aquele círculo interno que ficou bem clarinho. Porque o compasso, ele marca muito claro. Então eu vou usar o meu lápis e escurecer esse círculo interno. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com o círculo externo. E depois que os dois estiverem escurecidos, ficará assim. Parecendo uma pizza, só que de 24 pedaços. Agora, vamos numerar esses círculos. O círculo interno, ele vai ser numerado conforme as faixas horárias de MT. Como vocês podem ver aqui no slide, que são essas faixas que partem do zero. O zero está ao centro. Então, para a direita, eu vou numerar as faixas positivas. Então vai do mais 1 até o mais 11. Depois eu volto e vou numerar as faixas negativas, que vai do menos 1 também ao menos 11. E o 12, ele valerá tanto positivo quanto negativo. Porque o 12 é a faixa oposta ao zero. Dessa forma, nós temos então as 24 faixas horárias marcadas. Agora, no círculo externo, nós vamos marcar as horas. Do zero ao 23. E então, o círculo ficará assim. Com a parte interna tendo as faixas horárias da Terra e a parte externa tendo as horas do dia. Então, nós vamos separar esse círculo. A forma mais simples que eu pensei é dobrando o papel no meio de forma que fique perfeitamente alinhado, formando uma meia-lua. E aí, basta eu recortar essa meia-lua e eu terei todo o círculo separado do resto do sulfite. Agora, eu faço o mesmo procedimento para tirar o círculo interno. Então, eu precisarei separar o círculo interno dos fusos horários do círculo externo das horas e o procedimento será o mesmo. Agora, pegaremos a base de papelão e iremos colar o círculo externo. Sempre com muito cuidado para não fazer sujeira e tentando deixar o acabamento mais limpo possível. E então, agora, eu vou recortar esse papelão em torno do círculo externo que foi colado nele. Agora, então, eu abro a caixinha de remédio. Vou ter que desmontá-la e nela eu vou colar o círculo interno, aquele dos fusos horários. Lembrando que eu optei por utilizar materiais que tem em casa. Caso você vá sair para comprar, o que eu não recomendo, só se você não tiver nada mesmo, é você se utilizar do papel cartão. O papel cartão, ele é ótimo para fazer isso. Muito bem, então, depois de colado, é só recortar a caixa de remédio no entorno do círculo colado e pronto. Agora, nós vamos furar aquela tampa de embalagem, aquela tampa de plástico que eu tirei de uma embalagem de paçoca, de uma embalagem de doce. Eu estou furando com a agulha do compasso. Lembrando que é necessário ter muito cuidado para não se furar. Se você for criança, só com a supervisão de um adulto. E lógico, para o professor passar isso na escola, existem outros instrumentos que podem ser utilizados. Então, pode ser utilizado o palito de dente e melhor ainda, aquelas taxinhas de quadro verde. Como eu não tenho nada disso em casa, eu vou usar a agulha do compasso. Agora, eu vou colocar o papelão recortado sobre a tampa e vou inserir um pequeno parafuso que eu encontrei aqui em casa bem no centro daquele círculo menor que eu colei na caixa de remédio. É importante tentar deixar mais no centro possível. Agora, eu vou unir os dois círculos na tampa de embalagem que eu estou utilizando. E para isso, eu vou parafusar aqui com uma chavinha que eu possuo. E aí, você tem a sua bússola de fuso horários finalizada. Agora, eu vou ensinar como usar. Lembrando que esse instrumento, ele só funciona se você tiver o mapa dos fusos horários. Não há outro jeito. Ele tem que ser acompanhado do mapa dos fusos horários. Então, vamos lá. Eu vou propor uma atividade simples e mostrar como que se utiliza essa bússola. Eu quero saber que horas são na cidade de Astana quando em Bogotá for 15 horas. Primeiro, eu vou encontrar a cidade de Bogotá no mapa e depois identificar a sua faixa horária que é menos 5. Agora, eu vou pegar a minha bússola e vou girar o centro dela de forma a posicionar o menos 5 alinhado com o 15. Isso quer dizer que na faixa menos 5 do planeta são 15 horas. O próximo passo, então, é localizar a cidade de Astana e depois localizar a sua faixa horária que nesse caso é mais 6. Bom, eu não preciso mais mexer na bússola. Se eu já posicionei o menos 5 no 15, basta eu encontrar o mais 6 e verificar em qual número ele está posicionado. No caso, o mais 6 ele está posicionado alinhado com o 2. Logo, isso quer dizer que se em Bogotá são 15 horas, em Astana serão 2 horas da manhã. Deu para compreender? Muito simples, sem precisar ficar contando as faixas como eu ensinei num outro vídeo, você pode até olhar aí na descrição. E muito legal de fazer com a criançada na sala de aula e até mesmo pedir para que eles façam em casa nesse contexto de distanciamento social e aulas remotas. Muito bem, essa foi a nossa super dica dessa semana. Espero que você tenha gostado e que ela seja útil para você. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Semana que vem tem mais dica. Não perca. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.